Hã, atividade aí Poxa que eu trago essaquilo de Carlinhos da CR é foda Eu falei foda, não fode ir E aí, GST, com um de costume Tá puderinho Tipo que como o Didi Carlinhos da CR Entrei na treta, legal? Comigo já tava tacando, tocando poeta pro parceiro tá atrás Eu falei caralho, vamo que vamo Já vim correndo pela Dau Dá pode vir, dá pode vir, dá pode vir me mamando, vira Dá pode vir me mamando, dá pode vir me mamando Dá pode vir, dá pode vir, dá pode vir me mamando, vira E não fode sopa, e não fode sopa Vira cara na boca, elas falam que não machuca E não fode sopa, e não fode sopa Vira cara na boca, elas falam que não machuca Chupa, mas não me baba, não me baba, não me baba Chupa, mas não me baba, não me baba Não me baba, não me baba É da SR, é da pista, esse cara é louco Só não dirige no carro e de moto Telemundo piloto, ela dirige no carro e de moto Telemundo piloto e não tem perdão com essas puta Há dá, hoje o papo da rola e de paruba Há dá, hoje o papo da rola e de paruba Hoje o papo subi na minha grama Aê aê, aê, aê aê, aê eu Hoje é dia de rave, dia de maldade, hoje é problema Hoje pode, hoje pode Hoje é dia de rave, dia de rave, dia de rave, dia de rave, dia de rave